E aí, rapaziada, ó, o Soldado Monza, aí, cinco anos no sol, não tá boa a pintura? Tem de ser rodas e pneus para o seu carro, pensou o Garage 77 e tudo que um autocentro de qualidade pode te oferecer. A Garage 77 fica localizada na rua Augusta Viola da Costa, número 1600, Jardim José Almito, Arara, São Paulo. Garage 77, o patrocinador oficial do canal mais bruto da internet. Valeu, rapaziada, eu paro nas ruas, começando mais um vídeo aqui no canal mais bruto da internet. Estou indo na captura dos para-choques do Cadete GS, hein? Rapaz, um inscrito lá de Cáceres, meu parceiro, Robson, cheveteiro, cara. O cara vem de Cáceres aqui, Cuiabá, de chevete. Uma vez ele veio no canal aqui, lá em casa. Tá lá, ele que achou. Willie, achei aqui, tem chevete lá, tem monza hatch, tem cadete. Vamos comprar, vamos comprar, porque o chevetinho, nosso chevete já vai sair e cadete tem que entrar, hein? O ritmo é frenético, aqui é neutralidade. Vamos que vamos? É nóis. Eu não coloquei a câmara para carregar, cara, não sei se vai acabar a bateria. Aí, rapaziada, chegamos aqui. Aí o Robson aí, ó, é inscrito no canal. E ele viaja de chevete. Quantos caras mudadas lá aqui? 220. Aí, ó. Ele viaja só de chevete, meu, você tá por fora. Aqui, ó, a chama aqui. Cadete? Cadete? Só esse trincadinho aqui, né? Ah, isso é... Isso é besteira para nós. Ah, não tá ressecado, né, cara? Isso que é bom. É, ele tá flexível ainda. É. Mas é isso aí. Aqui é onde os carros morrem, né? Ah lá, o cheveto tubarão. Vamos lá ver o chevetinho tubarão. Isso é normal, né? Esse para-choque é de GSI? De GSI? É. GSI, GSI. É um dos mais esportivos, né? É um esportivo pra mim que o parece a trazer dele é limitado. É o cara só o dianteiro. Hum, hum. Vamos falar pra ele tirar, né? Cadê? Ai, rapaziada, ó. Achamos o para-choque do... Do cadete. É porque o capô tá aberto, por isso que ele tá estranho assim, né? É. Ah, não. Vai, 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 vai. Vai fechar. É, qualquer coisa também, né? Pega os dois e faz um, né? A grade do outro, parece que tá melhor. É, a grade do outro tá melhor. Ah, é. Ah, porque na hora que colocar no parafuso, ele já volta, né? Já fica reto, né? É isso aí. É isso aí. Vamos chamar o cara lá. Aí, o homem é preparado, meu parceiro. Chevetteiro. Já foi. E aí, fala o preço do jeito que pagou? Tem que falar, né? Ó, cem reais no para-choque. Tem jeito de ver na internet, seiscentos, quatrocentos. Tudo na sua hora, meu amigo. Não tem jeito, né, Alves? Mas é, mas é. Que caramba, uma hora aparece. É, ó. Aí. Vamos tirar já. Tá aí. Tiramos o para-choque do cadete. A fileca, ó. Tem a estrutura dele. Vamos lavar ele certinho. Aí eu vou recuperar aqui onde que precisa, ó. Vamos recuperar no ferrinho de solda de colar o plástico. Onde que precisar de fibra, vamos fibrar. Veda-choque não, né? É aquela Veda-choque, né? Aquela pastinha. É isso aí. E vamos pintar do... É amarelo, amarelo laguna. É, tira o guia, né? Não tem guia? Então tem que tirar o guia, por lá. É. O guia. Tá aí. Cara. Eu não... Eu não sei se vai ser nesse vídeo aqui. Mas me parece que o Monza hatch tá ali. Na esquina. Você viu ele funcionando, né, Robson? Eu vi o cara saindo com ele. De rei, não saiu assim. Não sei se os caras empurrar lá de dentro. Aham. Ele saiu e cresceu de rei dentro do carro. Eu não sei se é ele. Eu acho que é ele. Vamos dar uma passada lá e ver. O cara tava lá dentro lá e eu só... Ele descendo e atravessando a rua assim pra lá. Uhum. Eu passei e falei, se ele é o bom. É, o soldado. E tem um chevetão tubarão ali. Vamos lá ver ele daqui a pouco. Como é que é o outro dele? Tem um bom, né, do outro lado. Aí ele, rapaziada, ó. Eu já fiz um desse, hein? Chevetinho, tubarão. O meu foi pra Bahia. Olha, tentei a máscara. Será que tem motor? Será que tem um motor seis cilindros aí? Ah, tem nada. Ah, caixa de bateria, meu parceiro. É a primeira que vai. Chevetão. Jogaram um cal aqui dentro dele, ó. Rapaz, não tem nada. Eu acho que foi o Clodoaldo que fez isso aí também. Abandonou. Cadê? Olha lá o ômega 1. Olha lá o ômega 1 vinho, ó. Esse dia eu falei que não tinha ômega vinho ainda. Olha ele lá, ó. Olha quem acompanha o Instagram. Esse dia eu falei, ó. Já tive ômega verde, ômega branco, prata, preto. Falta só o azul e o vinho. Só dois. Olha lá ele. Olha o chevetão. Foi Deus que me deu, ó. Deus dá o carro pro cara e o cara não cuida. Nunca mais Deus dá nada pra ele. Cai, ó. Quem falou que eu preciso de caminhonete, rapaz? Olha o corda, ó. Cabe tudo, rapaz, ó. Oogre, porta-malas, eletro, como é chato, rapaz. E o chevetão anda, né? É pra qualquer lugar. Onde você para, você vai vir na estrada, você para no lugar. E os caras, se eu vinha atrás de você ali, você vinha andando. Chutado, né? É o original, é o original. É, olha. Ó, tem um Monza Hat lá. Vai lá ver ele, olha lá. Vamos ver se era o meu ou é outro. Que é igual, é. Voa lá. É ele mesmo, ó, a placa lá que eu pintei com o dedo. A placa lá que eu pintei com o dedo. Quem que é o dono, eu acho que é o sol. Bora, bora ver ele logo. Aí, rapaziada, ó. O soldado Monza. Aí. Cinco anos no sol, não tá boa a pintura? Rapaz, o soldado tá zero ainda. Ó a placa que eu pintei no dedo. Ah, colocaram o banco nele. Ah, colocaram capa no banco dele. Aham. O painel dele, o noiado tinha entrado e quebrado. Ó, esse aqui é o que arrumei, ó. Na época foi o João que fez ainda. Tá a tapeçaria que eu fiz ainda. Olha, soldado Monza Donativa, cara. Brincadeira, achei o soldado Monza. E aí, pra um cara que fez a penilharia na frente de casa, com o compressorzinho. Ele só tá estragado porque ficou no tempo. Se não, não tinha estragado não. Olha o vídeo que eu fui, a tampa, essa tampa eu fui atrás pra achar. Porque a tampa dele tava podre. Liso, né? Pode ver, tá liso, cara. Ele só estragou aqui a cor dele, igual a do Chevette antigo. A cor dele é igual a cor do Chevette. Será que ele tá vendendo? É da Lía daqui, será? Ah, eu acho que é o soldado Monza. Até os pneus mesmo, pneu de Daniel novinho. Essas rodas eu que pintei. Cara, olha ele aí, cara. Ei, Monzinha. Tá, vê lá, vê lá, vê lá. O Robs foi lá, tinha que chamar o dono do ferro velho. Ei, soldado Monza. Eu falei que ia fazer um vídeo dele, né? Mas já vamos meter o videão tudo completo já. Do para-choque do Cadete, do soldado Monza. A tapeçaria dele era novinha, cara. Acabou tudo, tanto ficar no sol. Aí o cara já meteu umas capas nele da Fiat. E, Monzinha. Liso, hein? Que liso. Rapaz, na época, os faróis dele tinham até etiquetinha da GM. Aquela etiquetinha amarelinha de fábrica. Isso aí. Tá feio, não. Aí, rapaziada. Olha, soldado Monza. Tá vendo o cara que é 4 mil. Já autorizou, né? Mexer. Vamos mexer. Esse negócio é mexer. Vamos lá. Tá, igual eu falei pra você, ó. É 4 mil, mas pode comprar que o motor é zero. Porque eu que paguei a retífica desse motor aqui. Foi feito zero, 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 zero. O motor dele é zero. Aí a cor original dele, ó. Eu pintei só daqui pra lá, ó. É a cor igual do Monza, do Chevette Rett, do Opala lá, do Bruno. Fica lá na oficina, ó. É, meu cara. Funciona? Vamos ver se ele funciona. Vamos ver se ele funciona, rapaziada. O soldado Monza. Tá sem bateria. Vamos pensar na não. Só se for Wi-Fi a bateria dele. Pera aí, o gato tá ele aí, cara. Tá sem bateria. É. É, sem bateria. Ó, que pecado, velho. O forro de porta novinho, como que tá? Ficou bonito esse forro de porta, né, cara? Ó. Era só colocar aquele bracinho dele assim, né? Que faz assim. E aí fica a filé, ó. O PK lá, o outro lá, tem a bolsinha de guarda-moeda, ó. Olha lá, como que o outro forro tá bonito, ó. Foi bem feito, cara. Mas isso aí ficou no sol, ó. Ficou no sol, acabou, cara. Olha o forro de porta lá, como que tá bonito. Olha ali atrás, ó. O teto, ó. Tudo filé. Fiz tudo, cara. Fiz tudo. Fiz lá no Jão. É, ele tá queimado. Ele ficou... Desde que terminei ele, ficou no sol até hoje. Uhum. Mas aqui deu pra ver. Dá. Mas é isso aí. Pra quem tava saudado do Monza, quem quiser comprar ele, ó, 4 mil, vai dar uma geral nele e manda pra você. Põe ele no espaço pra lá nas ruas, pra nós salvar ele. Isso aí. E eu ia lá na outra oficina ver ele. Na hora que você falou, foi inabissível, cara. O menino comprou aí, disse que ele trouxe de guinhos, ele não tava nem funcionando. Tava com o motor montado, mas não tava funcionando. Mas é isso aí. Vamos finalizar. Vou indo embora já, aí, ó. Esse aqui é o chevetão do nosso amigo Robis. Ele que achou. Ó. Tudo caro do cheveto. Valeu, Robis. Toma junto, cara. Obrigadão. E é isso aí, rapaziada. Se inscreve aqui no canal, curte, compartilha. Tamo junto. Participe do sorteio do Opala, hein, 1970. E vamos pra cima, hein. O chevetão já tá encaminhado. O chevetão agora é cadete. É, rapaz. Será que nós vamos conseguir vender o cadete? Vamos terminar também? Bom que vão. E vamos finalizar o vídeo de hoje, hein. Ó. Órdoba de firma, rapaziada. Para-chocão do cadete. Zero, zero, zero. E acelera, hein. Então que vamos. E aí, rapaziada. 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 Obrigado.